HASH11, será que vale a pena investir no primeiro ETF de criptomoedas listado aqui na Bolsa Brasileira? Nesse vídeo aqui eu vou trazer todas as informações que vocês precisam saber sobre esse ETF, como funciona, quais as características e a composição desse ETF, para que vocês possam ter uma noção e entender quais os pontos positivos, quais as vantagens e quais as desvantagens desse ETF. E para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas, eu preciso da ajuda de vocês. Curtindo esse vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é bom e assim ele manda para mais pessoas. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificação, assim o YouTube te avisa toda vez que sai vídeo novo. E sem enrolação, então, vão direto para o conteúdo. Então, como vocês podem ver aqui, eu estou com o gráfico desse ETF HASH11, desde que ele foi listado na Bolsa de Valores, no dia 30 de abril de 2021. E nesse período, então, ele teve uma desvalorização de pouco mais de 6%. Como vocês podem ver aqui, ele estava no positivo e nos últimos dias as criptomoedas vêm caindo bastante, então ele teve uma boa queda. Então, isso acabou trazendo uma desvalorização, analisando todo esse período. Mas vamos então aqui para o site da HASHDEX, que é a gestora desse ETF. E aqui nós vamos encontrar informações bem importantes. Então, esse fundo é o HASHDEX NASDAQ Cripto Index Fee. Ele tem um patrimônio líquido, então, de R$ 2,2 bilhões e uma taxa de administração total de 1,3%. Aqui tem uma observação. Essa taxa inclui 0,3% do HASH11, que é a taxa de administração desse ETF, mais 1% do Master Offshore. Então, como é um negócio que é sediado fora do país, então tem alguns impostos, alguns trâmites ali que têm um custo para esse ETF. Então, pode chegar a 1,3% de taxa de administração total. E aqui, então, algumas informações. Esse ETF, então, é o fundo de índice listado na B3, que replica o NASDAQ Cripto Index NCI. O que é isso? Esse ETF, ele basicamente copia esse índice lá da NASDAQ, que é na bolsa americana, e busca, então, copiar o mesmo resultado, as mesmas criptomoedas, para replicar, então, esses resultados que aquele índice consegue. Como diz aqui, busca refletir globalmente o movimento do mercado de criptoativos, oferecendo uma exposição diversificada. Então, esse ETF aqui, ele não é somente de uma criptomoeda, como alguns ETFs são só do Bitcoin. Ele tem uma diversificação, com uma custódia segura, liquidez e simplicidade para portfólios de todos os tamanhos. O objetivo, então, é o fundo buscar retornos de investimentos que correspondem, de forma geral, a performance em reais antes das taxas e despesas do NCI. Então, como já diz aqui, ele traz a performance para a nossa moeda, o real, e não para o dólar. E a política de investimento, então, para atingir o objetivo, o fundo investirá, no mínimo, 95% do seu patrimônio em cotas do fundo de índice-alvo. Então, no caso, o NCI. O público, então, o fundo é destinado a investidores, em geral, que aceitem os riscos inerentes ao investimento e busquem rentabilidade condizente com o objetivo do fundo. Esse ETF, ele tem mais de 120 mil cotistas, o patrimônio líquido, como eu já disse, de mais de 2,2 bilhões de reais, e é o primeiro ETF de cripto da B3. E aqui, então, eu já falei da taxa de administração, a moeda, então, é em real, e o administrador, então, é o banco genial. A gestora é a Hashdex, gestora de recursos limitada, e aqui o código de negociação, Hash11. A performance desse ETF, como vocês podem ver, ele tem uma pequena diferença entre o Hash11 e o NCI, que é o índice que esse ETF busca replicar. No mês, então, esse ETF tem uma rentabilidade negativa de 11,7%, enquanto o índice tem 11,58% de rentabilidade negativa. No mês anterior, 2,69% de rentabilidade negativa para o Hash11, e 2,53% de rentabilidade negativa para o NCI. Então, como vocês podem ver, sempre existe uma pequena diferença de rentabilidade entre os dois. O Hash11 busca replicar os resultados, mas existem as taxas, então, que também acabam diminuindo a rentabilidade. Então, é bem normal. E agora, então, nós vamos para a composição desse índice para nós entendermos como está dividido a diversificação. E aqui eu tenho já aberto, então, a diversificação. Então, atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, esse índice tem 61,87% em Bitcoin, 34,91% em Ethereum, 0,85% em Litecoin, 0,67% em ShineLink, 0,49% em Uniswap, 0,48% em Bitcoin Cash, 0,37% em Stellar, 0,36% em Filecoin. Então, como vocês podem ver, não tem uma única criptomoeda, mas o Bitcoin e o Ethereum, eles representam mais de 96% de todo esse índice. E por quê? Justamente porque são as criptomoedas maiores. Esse índice, ele olha para a liquidez, ele olha para o tamanho dessas criptomoedas, então, por isso que tem uma parte tão relevante no Bitcoin e no Ethereum. E essa diversificação aqui, ela pode mudar, então, é interessante sempre acompanhar para ver como está dividido, então, entre as criptomoedas. O interessante, então, é que o investidor investindo nesse ETF, ele não vai estar exposto a uma única criptomoeda, e isso aqui também já dá uma diversificação para ele. E aqui, então, como vocês podem ver, a aplicação, então, ela é feita em D mais 0, o ajuste de integralização em D mais 1, e a transferência de cotas para o investidor também em D mais 1. E na hora de resgatar, a cotização é D mais 0, então, no momento que você faz o resgate, é esse valor que recebe, o ajuste de resgate acontece em D mais 1, e a liquidação, o momento que o investidor recebe o dinheiro de volta em D mais 5. Se você for resgatar numa segunda-feira, daqui a 5 dias úteis, o dinheiro vai estar na sua conta. Aqui, então, fala sobre a tributação. Ela funciona como qualquer outro ETF, então, não tem nenhuma diferença. Então, pessoal, eu vejo como vantagens desse ETF é justamente a facilidade para o investidor conseguir investir, ficar muito mais fácil se expor a criptomoedas. O investidor não precisa se preocupar com a corretora para investir, não precisa se preocupar em tirar o dinheiro da corretora para colocar em alguma carteira para ter segurança, e ele já consegue ter uma pequena diversificação de criptomoedas, e não está exposto somente em uma única criptomoeda. Então, basicamente, esses são os pontos positivos. E é interessante também deixar claro que esse fundo aqui, ele não tem uma única pessoa que tem as chaves privadas, então, não tem como uma pessoa simplesmente passar a perna e sumir com todas essas criptomoedas dos investidores. E esse dinheiro também não fica parado em corretoras e nem em uma carteira que pode ser perdida ou roubada. Então, isso traz muita segurança para o investidor, e é um investimento bastante seguro em relação a um investidor que investe por conta própria. O ponto negativo, então, é que você fica preso, então, a um índice, o ETF, então, ele replica aquele índice, então, você está preso ao resultado daquele índice, a diversificação que aquele índice tem, você não tem a liberdade de escolher os percentuais das criptomoedas e as criptomoedas que você quer investir. Além dessas taxas que são cobradas pelo ETF, porque ele precisa fazer os investimentos, tem gasto para manter esse ETF, então, faz sentido cobrar essa taxa, que o investidor que faz por conta própria não vai ter essa taxa. Além de que algumas pessoas só se sentem seguras quando têm a posse dos seus investimentos, então, algumas pessoas preferem ter as criptomoedas na própria carteira, bem guardada, quando elas se sentem mais seguras. É uma questão que varia mais de investidor para investidor e do que ele valoriza e acha importante. Esse ETF, ele é interessante para quem quer investir de uma forma passiva, já que tem essa diversificação e você não precisa ficar se preocupando muito com as criptomoedas, você só coloca o dinheiro ali. A própria gestora desse ETF faz toda essa parte, diferente, então, de quem investe por conta própria nas criptomoedas, que precisa estar atento a tudo, precisa cuidar para não deixar as criptomoedas na corretora, para não ter nenhum risco de ser roubado, sem mandar para a carteira, tem que cuidar das chaves privadas, também não ser roubada ou perder essas chaves privadas. Então, acaba sendo mais complexo manter os investimentos por conta própria. Então, depende do perfil de cada um. Quem gosta de um investimento mais passivo, para não precisar se preocupar tanto, faz bastante sentido investir por esse ETF, mas quem gosta mais de ter o controle sobre os seus investimentos, não gosta de pagar taxas, então faz mais sentido investir diretamente através de corretoras como a Binance, por exemplo, e depois transferir principalmente para carteiras físicas, como, por exemplo, a Trezor, que aí você tem a posse dessas criptomoedas e somente com a chave privada você consegue acessar essas criptomoedas. E é isso, então, que cada investidor tem que pesar para ver o que faz mais sentido. Não existe o melhor investimento, depende do perfil de cada um. Eu peço ao pessoal de novo para curtir esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, eu garanto que não vai se arrepender e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!